Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Eduardo Castro, nós somos a RS Educação e vamos dar início a mais uma live. Dessa vez, na noite de hoje, tenho a honra de estar aqui com o professor Daniel Aguiar. Hoje nós vamos discutir o tema neuroeducação, o título que nós demos para esse nosso bate-papo é Neuroeducação para quê? Então, desde já, muito obrigado, Daniel, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É um prazer, uma honra poder dividir contigo essa nossa live hoje. Eu que agradeço o convite da RS e a oportunidade de fazer parte desse momento histórico que nós estamos vivendo e que acho que a mídia já vem batendo muito nessa tecla do professor ter que se reinventar diante desses desafios. E eu acho que cada vez mais a gente está descobrindo ferramentas, formas de manter o contato com os nossos alunos, muito em uma aplicação de qualidade. Eu queria dar uma boa noite para os amigos, colegas de profissão, familiares e quem vai chegar aí também. Então, a gente vai tentar bater um papo aí sobre esse conceito, que é uma tendência de mercado, que é essa discussão da neurociência. Então, deixa eu só fazer, para quem não conhece o professor Daniel, só fazer uma breve apresentação. O professor Daniel de Aguiar Pereira, ele é doutor em gerontologia, mestre em educação, com especialização em psicopedagogia e neurociências. Já há 17 anos trabalha na área de educação, como pedagogo, brinquedista, professor da rede municipal, atualmente gestor na rede municipal de educação da município de São Paulo, professor em cursos de graduação e também de pós-graduações na área de educação. Também tem experiência aí como conteudista, tutoria em cursos à distância, experiência na área de educação hospitalar, psicoeducação, neuroeducação, corpo aprendizagem, formação de professores, envelhecimento e qualidade de vida. com um breve resumo. Com um breve resumo. As pessoas vão chamar de severino da educação, o pai escuro. Mas é isso. Edu, obrigado pela apresentação. Nunca parei de estudar, nunca saí da escola. É um lugar que eu me sinto bem. Eu sempre digo para as pessoas que me conhecem que a escola me faz sentir mais potente, mais conhecedor. Eu acho que o Daniel Pessoa, na vida cotidiana, não é nem tão interessante quanto professor. Então, escola para mim é casa, é família, eu gosto muito desse território aí. Então, é isso. Sou professor de formação, gosto de levantar essa bandeira, pedagogo. Então, até para desmistificar alguns preconceitos sobre a área, sabe? Acho que tem muito pedagogo com muita qualidade por aí. E o profissional da educação, ele tem que estar no chão de fábrica, praticando educação mesmo. Mas eu comecei toda a minha carreira aí, minha jornada de trabalho, em outros espaços. Com educação em saúde, com educação popular. E aí acabo me afinando muito mesmo a essas discussões aí de educação em saúde, educação para o povo, qualidade de vida. Cada vez mais a gente ouve falar muito sobre essa relação da educação e do bem-estar físico, social, e do qual é o que é isso aí. Tem algumas pessoas que estão aqui dizendo que o seu áudio está um pouco baixo, Daniel. Não sei se... Será que é... Eu acho que é o meu fone. Será que melhora? Para mim, pelo menos, está um pouco melhor. Se o pessoal puder dar um retorno aí, dizer se está melhor. Para mim, se você chegou mais perto aí o fonezinho da boca, para mim ficou um pouco melhor. Ficou melhor? Eu vou tentar tirar o fone e aí você me disse melhor. De ouvido, melhora? Para mim, melhorou. Para mim, melhorou sem o fone. Então, vamos... Eu queria evitar os ruídos porque eu sou pai recém-pai e vocês sempre vão escutar um gritinho aqui, alguma coisa. Ah, mas é... Nesses tempos de trabalho doméstico, né? O trabalho em casa, esses ruídos, né? O carro do ovo passando, isso é bastante... Bastante comum, né? Tranquilo. Então, Daniel, para começar essa nossa conversa, como é que foi essa trajetória sua da sala de aula para a neuroeducação? Como que foi essa transição? Se é que a gente pode falar nisso, uma transição com essa caminhada. Muito legal. Posso sim. Eu me formei pedagogo, né? Assim que a gente inicia essa coisa da licenciatura. E logo que eu me formei na pedagogia, eu tive a oportunidade, por meio de processo, de parar lá no Hospital das Clínicas. Então, eu atuei um tempo como pedagogo hospitalar e psicopedagogo hospitalar no Instituto do Coração. Então, é sempre um tema que eu trago, assim, para as aulas, para as conversas, porque é bem diferente do que o professor está acostumado, né? Mas eu praticava um conhecimento lá que a gente chama de tanatologia, que é educação para a morte. Então, eu lidava com crianças em situação de internação, em processo clínico, e a gente fazia conversas aí sobre essa questão da possibilidade do morrer, da morte, a superação de lutos. Então, eu começo a minha jornada de trabalho nesse ambiente bem médico mesmo, bem hospitalar. E, para mim, foi uma escola, né? Pude me aproximar de outras discussões que, às vezes, o território pedagógico escolar não traz. Dali, eu fui trabalhar com psicopedagogia mesmo, recuperação de aprendizagens. Então, eu sempre tive um olhar, assim, bem afinado para a diversidade do aprender, sabe? Sempre gostei daqueles alunos que a escola costuma aspiar como aluno problema, né? Como fracasso. Então, eu sempre tive muito alinhado a esses alunos que não deram certo aos olhos da escola, né? Até porque eu acredito que eu também sou esse aluno, sabe? Que fracassou lá na jornada pedagógica, né? E, é, depois, bem atípico, né? Quando a gente fala de aluno, eu fui um aluno bem atípico também, com expulsão e tudo mais. Então, eu fui trabalhar lá com recuperação de aprendizagens e hoje, junto a esse trabalho do município, que é um trabalho de educação, de gestão de educação, enfim, eu tive a oportunidade, paralelo ao doutorado, de trabalhar com educação de idosos. Estímulo cognitivo e também essa discussão aí de educação e saúde, né? Como é que educação, para esse público específico, o idoso, ele é uma ferramenta de saúde, mais do que uma ferramenta de educação, né? Então, manter o idoso cognitivamente ativo, discutindo, trazendo coisas que são próprias do universo da velhice, ou do envelhecimento, né? E que a gente tende a marginalizar. Então, para além da escola, eu fui passando por esses espaços, hospitalares, espaços de terapia, e sempre há uma presença, né? A psicoeducação, como é que a aprendizagem desemboca no comportamento. E à medida, então, que eu vou atuando nessa área, eu vou percebendo aí a necessidade de compreender um pouco essa questão do cérebro, da cognição, da emoção, porque são coisas muito inerentes à existência humana, né? E quando a gente está lá em prática de educação, a gente não reparte isso, né? Então, eu sempre problematizei nesse sentido. Como é que eu trago esse ser humano que sente, que pensa, que é ansioso, que tem as questões próprias, para a aprendizagem, né? E a gente valoriza em linhas gerais, pensando em integralidade, equidade, enfim, inclusão, como é que esse ser humano pode estar todo nesse momento do aprender. Então, eu percebi que essa ciência médica, essa ciência clínica, assim, ela trazia uma validação para coisas que eu já fazia e que acredito, né? Que são bacanas. Então, é dessa forma que vou me aproximando, Edu. Praticando educação no dia a dia, né? E sentindo essa necessidade de estar mais preparado, mais capaz para atuar com mais eficiência. Entendi. E o que a gente pode dizer para quem não conhece a área, para quem está se aproximando, começando a entender essa área? O que a gente chama de neurociência? O que seria neurociência? A gente tem registros desses estudos, pelo menos, lá desde 1800, pensando pesquisadores como Broca, Wernicke, enfim. Mas a neurociência é uma ciência médica, uma ciência clínica, ou, na verdade, um conjunto de ciências da biologia, da psicologia, né? e que se preocupa com o estudo do sistema nervoso. Estrutura, funcionamento, desenvolvimento, possíveis lesões e alterações, enfim. Então, é uma área da ciência clínica, da ciência médica, que investiga, né, o sistema nervoso aí na sua, eu insisti nisso, na sua integralidade, a relação com o corpo, com a aprendizagem, com a emoção, com a sociedade. e, enquanto se, pensando essa coisa do preconceito científico, né, a neurociência, ela vem validar muito do que a gente já fazia na prática, no tete-a-tete, né? E ela passa essa validação médica, científica. Então, até para reduzir a fala e tornar ela mais compreensível, a neurociência é um conjunto de conhecimentos da biologia, da física, da química, da medicina, que investiga aí o cérebro, né, o sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, e como é que isso impacta na vida do ser humano. Então, desde questões de nutrição, de estímulos adaptados, de ambientes acolhedores e seguros, família e escola, assim, ele valida, né, essas práticas que a gente, enfim, investe tanto tempo aí. entendi. E esse prefixo, a gente está falando de neuropsicopedagogia, né, psicopedagogia já é um campo dentro da pedagogia já conhecido e já há bastante tempo, né, trabalhado e estudado. Esse neuro dentro da pedagogia, dentro da psicopedagogia, é relativamente novo, relativamente recente. é o que que isso agrega, né, qual é a contribuição na prática dentro do campo pedagógico, da neurociência? É, eu acho que quando a educação se aproxima dessas questões de saúde, ela está preocupada em desenvolver, né, um bem-estar, assim, na sua amplitude, então, um bem-estar intelectual, um bem-estar físico, um bem-estar emocional, mobiliza o sujeito para uma cidadania ativa, então, para que o sujeito pense a própria vida, né, e aí a gente bate nessa tecla da qualidade de vida. Então, é uma ciência nova, é uma ciência que está, é um prefixo novo, né, neuro, então, são muitas as áreas de conhecimento que estão se apropriando disso, nas nossas conversas anteriores, eu trago um pouco desse exemplo, né, então, hoje a gente já ouve falar em neuromarketing, neuroarquitetura, neuroespiritualidade, então, quando a gente pensa esse prefixo junto a essas áreas de conhecimento, em específico, né, no nosso caso, educação, é validar que o ser humano, para além dessa experiência social, emocional, cognitiva, ele também é uma experiência cerebral, às vezes a gente, vou dar um exemplo aqui até para tornar mais claro, quando a gente fala de depressão ou de ansiedade, para além daquele construto social, né, existe toda uma mudança na coreografia cerebral, na, na, em como as sinapses se relacionam, em como o cérebro está dosando hormônios, impulsos elétricos, impulsos químicos, e antes da, da existência, ou enfim, antes dessa discussão se aproximar de educação, a gente não olhava muito para essas questões, né, a gente achava que o cara era preguiçoso, que ele estava sem vontade, que ele pensava demais no futuro, então, para além dessas questões da psico, né, do comportamento, a neuro, ela oferece esse subsídio teórico e prático da compreensão de que o sujeito, ele é, é muito do que o cérebro dele é capaz de produzir, enquanto experiência criativa, impressora, né, e nesse sentido sobre a atuação, né, as possibilidades mesmo de atuação no âmbito escolar, você vê isso como sendo uma coisa promissora, interessante, de ser implementada ou de ser abordada no âmbito escolar em todos os segmentos escolares, a educação infantil ao ensino superior ou isso é mais, a aplicação, digamos assim, seria mais direta na educação infantil, no ensino fundamental 1, dentro do desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento físico, cerebral do indivíduo, onde que esse conhecimento seria mais aplicável? Eu entendo que a partir da neurociência que ele, esse conhecimento permite uma leitura ao longo de toda a vida, né, do nascimento à morte, o que essa ciência oferece para nós enquanto subsídio de atuação, ele permite pensar todas as idades em diferentes momentos da educação e dentro dessas estruturas, né, acho que até para tornar essa nossa discussão mais palpável, a grande contribuição da neurociência, isso na minha compreensão, para a educação é o quê? É revelar que o sujeito tem diferentes dimensões da aprendizagem, então que a aprendizagem não acontece exclusivamente no campo sociocultural ou emocional, mas em pelo menos quatro dimensões o sujeito aprende, é uma ciência que revela e amadurece aqueles conceitos que a gente anos de esquemas de aprendizagem, então hoje a gente sabe que existem hipersquemas, hiposquemas, né, para além da preguiça, enfim, a gente sabe que o cérebro ele tem formas diferentes de processar informação e aí a gente fala de estilos de aprendizagem, então eu acho que a grande contribuição da neurociência para a educação ao olhar as diferentes faixas etárias em processo educacional é permitir ler o sujeito na sua totalidade, entender que, por exemplo, uma ansiedade vai desencadear numa não aprendizagem, que uma má nutrição vai desencadear, enfim, são exemplos talvez extremistas, mas uma má nutrição vai desencadear numa não aprendizagem, uma família emocionalmente desestruturada, né, e aí eu não estou usando o conceito tradicional de família, mas uma família que não se organiza dentro dessa relação pode desencadear problemas de aprendizagem, então a neurociência ela vem para sinalizar para nós que somos professores, que o ser humano ele não é só aquela presença física que você enxerga, né, por trás daquilo tem muito para ser revelado e eu acho que considerar isso no processo educacional é importante, porque é um sujeito que é cérebro, é um sujeito que é cognição, é um sujeito que é cultura e sociedade, é um sujeito que é emoção, então a neurociência ela permite que a gente leia o sujeito, enfim, vou insistir nisso, né, nessa totalidade. Em trabalho, em sala de aula, eu sou professor também há já 18 anos, desde 2002, a gente vai aprendendo que tem diferentes estudantes, tem maior ou menor facilidade, maior ou menor interesse por determinadas áreas do conhecimento e mesmo por determinados tipos de aula, então ao longo da minha trajetória eu tive alunos, pensando no ensino médio, que é a minha maior experiência na educação básica no ensino médio. Eu tinha alunos que gostavam muito de aula com slides, achavam muito produtivo, tinham uma boa interação e eu percebia que o processo de ensino aprendizagem era interessante. Já outros não gostavam de que eu escrevesse na lousa, então dependendo da turma eu procurava fazer, eu como sou professor de geografia, então tem muitos mapas, imagens e que projetar facilita bastante a demonstração daquilo que está sendo falado. Mas tinha alunos que não, que eu procurava desenhar, escrever, porque isso facilitava, tinha outros alunos que tinham muita facilidade com audiovisual, outros se dispersavam muito rapidamente, dentro das suas pesquisas, dentro do que você vem estudando aí, nesse campo a neurociência tem contribuições para nós professores de entender melhor como se dá esse processo de aprendizagem aos nossos estudantes? Tem sim, tem sim, é um ramo dessa ciência que eles vão conceituar como estilo de aprendizagem e agora que a gente está mais íntimo, estou mais tranquilo, comecei um pouco nervoso, eu sempre brinco assim, que o professor se ele entrar em sala com um maiô de lantejoula apitando, girando um recorreco aqui explicando o conteúdo, ainda assim, com toda essa potência, ele não vai alcançar todos os alunos. A neurociência, ela reconhece hoje três estilos de aprendizagem, um estilo que é visual, então para essas pessoas que precisam do suporte textual, a escrita na lousa, aprendentes que são auditivos, então a importância de você articular bem a fala sobre aquilo que está sendo apresentado, e os sinestésicos, que são aqueles que precisam efetivamente pôr a mão na massa. Então, pensando, por exemplo, a neurociência e a revisão do meu planejamento de aula, toda vez que eu vou pensar algo assim para compartilhar, eu penso essas três instâncias. Então, que essa aula tem que ter um conteúdo visual, uma fotografia, um vídeo, um texto, que as pessoas possam ver, o assunto tem que ser discutido pelo professor e pelos presentes ali, eu não acredito nessa hierarquia docente, então eu digo que eu não dou aula, eu faço aula, eu uso até um termo do Paulo Freire, círculos de cultura, então quanto mais engajadas as pessoas estiverem para a discussão, maior é o volume de aprendizagem que as pessoas estão falando, enfim, e a sinestesia que seria executar de alguma maneira aquilo que está sendo aprendido. Então, acho que você traz bem aí na sua fala, é isso, quando a gente olha para os professores e para os planejamentos nas diferentes faixas etárias, alguns professores, eles acabam optando por aquele caminho que é mais seguro para ele e acabam negando que os sujeitos aprendem de formas diferentes, né? Acho que isso é um vício didático-pedagógico bem negativo, assim, a gente quando planeja a aula, a gente não pensa muito o sujeito que vai aprender, né? Mas a gente escolhe recursos, metodologias, estratégias que deixam a gente seguro, né? Então, quando a gente pensa essas pedagogias tradicionais, elas são muito egoístas, assim, e elas individualizam muito o saber no sujeito. Então, até para reduzir a fala, a neurociência não fala de aluno, ele fala de estudante, de aprendente, ele não fala de ensino, ele fala de ensinagem, entendendo que está todo mundo em processo, que esse ser humano, ele está se construindo também nesse processo, e, enfim, é tentativa e erro, né? Tem aula que você termina que os caras te aplaudem de pé, né? E você nem se preparou muito para aquela experiência. E tem aula que você leva tudo direitinho ou organizadinho, mas por conta desse egoísmo pedagógico, a tua aula não atende à expectativa, enfim, à demanda. Entendi. E essas diferentes formas de aprendizagem, né? Dos nossos estudantes, essa visual, auditivo, ou sinestésico, isso já se manifesta na criança, na educação infantil, ou isso é algo que demanda o maior desenvolvimento neuronal, cerebral, para se concretizar, para ter essa característica enquanto estudante? É, é legal você trazer isso, porque, até para eu deixar mais claro na fala, esse estilo de aprendizagem são formas de compreender como o sujeito se relaciona com determinados objetos de aprendizagem, porque dependendo do estímulo, Edu, a gente pode apresentar outras características desses estilos. Então, se eu digo para você assim, que eu sou um aprendente auditivo, talvez isso tenha relação com o estímulo música, com o estímulo poesia, mas quando eu estou lá aprendendo culinária, gastronomia, talvez o meu estilo tenda mais para a sinestesia, pôr a mão na massa, aprender a cozinhar cozinhando. Então, a gente consegue identificar esses estilos desde a mais tenridade, mas o cérebro ele é mutável, ele vai se transformando ao longo da vida, a gente vai passando por podas neuronais, por novas sinapses, então também é natural que à medida que o sujeito envelheça em diferentes espaços estilos de conhecimento, esses estilos também vão se adaptando, se adequando a essas novas experiências da aprendizagem. Então, você consegue ver lá, por exemplo, para a criança, o que é importante? A sinestesia é um jogo, é uma brincadeira, é uma música, é a criança recortar, amassar papel, mas à medida que ela vai envelhecendo, até por características que são individuais, talvez ela não mantenha tanto essa característica inicial. Então, é dizer assim, que existem estilos, isso não é uma predominância no sujeito, ele pode também se transformar e tem muito a ver com o estímulo que se recebe. Então, enfim, um outro exemplo que eu posso dar aqui, para a música, eu amo música, a minha vida é movida à música, escuto música dirigindo no banho, trabalhando, mas não pede para eu cantar, porque, sabe, é um desastre, não tenho ritmo, não tenho cadência, não lembro a letra da música, então, ao mesmo tempo que eu me relaciono auditivamente muito bem com essa experiência à música, quando eu vou reproduzir ou produzir a experiência, eu sou uma vergonha, quase um chimpanzé mesmo, sabe, aquela coisa bem descoordenada. até aproveitando esse seu estilo, essa questão que você disse, essa sua dificuldade, é possível que nós, já adultos, nos transformemos, por exemplo, em algo, vou usar aqui um termo de leigo, me corrija se isso não puder ser utilizado, em um aprendente multi-estilo, eu posso vir a ser um aprendente multi-estilo e, nesse sentido, nós professores com os nossos estudantes, nós temos como estimulá-los a desenvolver melhor esses estilos de aprendizagem para que eles possam transitar melhor por diferentes, por esses diferentes estilos. Excelente, excelente, é isso mesmo, eu acho que quando a gente pensa neuro e os estilos de aprendizagem, a gente tem que pensar exatamente isso, nós somos multi-estilo, acho que cabe ao professor e ao sujeito que aprende, claro que ao longo desse processo maturacional, reconhecer quais são essas habilidades, essas facilidades, até para poder escolher caminhos mais seguros para o aprender, então eu acho que você traz bem essa coisa do nós somos, né, multi-aprendentes ou temos multi-estilos de aprendizagem, e sim, a neurociência ela vai oferecer exatamente esse tipo de recurso, de conhecimento, qual é o melhor estímulo para cada estilo, como é que eu desenvolvo aquele estilo que está adormecido, que não é uma predominância, então a coisa do, de você, ao planejar a aula, né, e claro, já com conhecimento prévio de quem quer esse grupo de alunos, você estabelecer e selecionar estratégias que ofereçam para o sujeito a ampliação desse universo de aprendizagem, né, exatamente isso. Nós, enquanto docentes, uma das nossas tarefas é fornecer diferentes estímulos para os nossos estudantes, para que eles tenham, né, essa possibilidade de cada um dentro da sua característica poder fazer parte daquele processo, né, de ensinagem, de ensino-aprendizado, de uma maneira que ele esteja atuante, seja um ator, né, e não, para usar um termo do Paulo Freire, daquela educação bancária, onde ele fica só recebendo, né, aquilo que o professor está mais confortável para oferecer, né, ou seja, nós temos que também estar aprendendo e estar de mente aberta para utilizar diferentes ferramentas o tempo todo. Exato, e eu sempre digo assim, claro que a formação profissional é muito importante, né, isso é indiscutível, mas eu acho que o professor, assim, para assegurar essa aprendizagem de qualidade multistimulativa, acho que o primeiro passo que eu sempre trago para as minhas discussões é formação humana, o quanto esse professor, ele quer compartilhar aquilo que sabe, né, ele não é detentor do saber, né, eu já trago até uma crítica aqui ao próprio título, né, professor, aquele que professa, né, o profeta, aquele que carrega a profecia, e aluno... O aluno que é o sem luz, né, aluno. Exato, né, que brilha a luz do professor, olha como é pedante, né, essa relação. Então, eu sempre digo assim, para você garantir que a aula seja boa, você tem que ser um ser humano do bem, né, claro que dentro das nossas crenças aí, mas eu, quando estou em sala, quando estou lá gestando determinada discussão, é o quanto eu deixo claro que eu estou feliz em participar daquilo, o quanto eu me envolvo com as coisas que tenho para oferecer, e eu acho que à medida que esse grupo de estudantes vai percebendo essa vontade que o professor, que o ensinante tem, né, de compartilhar aquilo que sabe, ele vai se envolvendo também dentro do potencial que ele tem de envolvimento, né, então, às vezes eu, sei lá, dou uma aula lá de quatro horas e o sujeito ficou calado às quatro horas, mas aí, por conta desse encantamento que eu despertei nesse sujeito, ele me procura depois para uma conversa mais particular, enfim, eu acho que quando a gente fala aí do professorado brasileiro, do planejamento de aula, eu sinto muita falta de profissionais que queiram efetivamente ou que reconhecem efetivamente a profissão como fundamental para transformar a vida, sabe, e nunca entro em sala de aula para, e a neurociência me ofereceu isso, eu nunca entro em sala de aula para ser arrogante ou para demonstrar que eu sei mais do que o outro, a coisa do diálogo horizontal, de você abrir a escuta, uma escuta empática para as necessidades do aluno, você entender que aquele sujeito quando ele chega na escola, ele já passou por um, enfim, dependendo da faixa etária, mas já teve um dia cheio de estresses, de ansiedades, de trabalho, de outras, enfim, então, acho que a grande contribuição da neurociência é essa, assim, como eu torno a sala de aula um ambiente acolhedor e seguro para esse sujeito que escolheu estar ali comigo naquele momento aprender, e aí, acreditando muito na profissão que eu escolhi, eu vou planejar as minhas ações pensando toda essa dimensão do ser humano, como é que eu dou um estímulo para o cara descarregar a serotonina, como é que eu dou um estímulo para o cara trabalhar a linguagem, como é que eu envolvo a pessoa de forma emocional, então, eu particularmente sou um professor que trabalha muito com a questão do toque, assim, de, gosto de pôr a mão no braço, a mão na cabeça, então, mostrar, estabelecer uma relação corpo-aprendizagem que mantém esse sujeito que ensina conectado ao sujeito que aprende. e nesse sentido estava falando dessa conexão, a professora Cecília que está aqui com a gente, nos prestigiando, fez aqui um comentário da importância de ter empatia, de ser empático, acho que é muito nesse sentido dessa sua última fala, de entender que o estudante, ele, se for um estudante que está em um período noturno, teve outras atividades, ou muitas vezes um adolescente que acorda muito cedo, pega longe, eu trabalhei durante um ano e meio no campo Suzano do Instituto Federal de São Paulo, eu tinha estudantes que vinham de longe, vinham de trem, ônibus, às vezes saíam duas horas de casa, de antecedência, para poder chegar na sala de aula, então já chegavam cansados do transporte público, de ter que acordar muito cedo, é uma escola de período integral onde também ficam até tarde, então ter esse olhar para aqueles sujeitos que estão na sala de aula conosco, que cada um ali tem a sua trajetória, tem a sua característica e as suas dificuldades, então acho que, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, essa questão da empatia, que eu acho que você abordou nessa última fala e já aproveito para emendar com o professor Vladimir, que também está aqui conosco, nos prestigiando, que ele fez uma pergunta sobre a contribuição da neurociência para o letramento. Olha, Vlad, espero que eu seja capaz de articular essa resposta para você, mas deixa eu começar pela Cecília, empatia. Eu falei no comecinho da live, eu penso muito em empatia, solidariedade e, claro, nessa amplitude humana, mas falando do ponto de vista pedagógico, porque eu fui um aluno que, ao longo da trajetória escolar, eu fui sempre aquele aluno mediano, sabe, nota 5, nota 6, estava sempre metido numa confusão, fui expulso no terceiro colegial, quase terminando a escola, então, acho que até escolho ser professor em função dessa trajetória, quando hoje, com um pouco mais de maturidade, olho para isso. Então, o que eu estava querendo lá? Queria dizer as coisas que sentia, queria ser visto, né, e escolhi, talvez, chamar a atenção da forma errada, enfim, mas eram os recursos que eu tinha naquela época, então, eu sempre pensei, problematizei o quanto a educação não me assistiu enquanto ser humano, por questões que são pessoais, individuais, né, e acho que escolho ser professor, então, para poder, não sei se assegurar ou garantir, mas pelo menos minimizar essas experiências que lá atrás eu tive, e que elas não se reproduzissem, pelo menos nas escolas ou nos espaços em que eu transito, sabe, então, acho que a empatia está, eu sempre fui um aluno muito marginal, sempre discuti, me afinei com essas discussões mais marginais, sabe, então, eu sou empático nesse sentido, assim, eu gosto de enxergar potencial onde ninguém mais enxerga, eu acredito naqueles alunos que estão sempre dando problema, porque, aí vou reafirmar isso, de forma muito empática, eu me coloco no lugar desses sujeitos, né, tem muito a ver comigo, e eu acho que quando a gente pensa a escola, o que a gente está vivendo hoje, os professores tendo que se redescobrir, se reinventar, essa coisa toda que eu nem vou gastar muita energia, porque, enfim, estão malhando demais já, mas é isso, assim, o quanto a gente, sei lá, está usando uma expressão bem cotidiana, a gente está na pista para negócio, né, então, abrir as relações, escutar o outro, eu sinto que as pessoas têm muita necessidade de falar, de uma escuta atenciosa, eu tive a oportunidade de assistir a live da Cecília, ela trouxe muito essa coisa da afetividade, então, eu acho que empatia, traduzindo de forma muito simples, é você se pôr efetivamente na pele do outro, e não, sabe, levantando bandeira, nada, mas tentando se aproximar das angústias, das dores do outro, e assim a gente consegue pensar de forma mais humana, né, a vida do outro sujeito, então, eu acredito muito mesmo, assim, numa pedagogia que seja solidária, empática, não hierárquica, em que a relação humana, que cada vez mais está distanciada, né, a gente está aqui numa live, mas cada vez mais a relação humana seja valorizada, então, não sei se responda essa sua primeira colocação, mas é isso, e aí pensando o que o professor Vladimir traz, um beijo, o Vlad, o Vlad foi colega de trabalho durante alguns anos, me conheceu menino lá, tinha uns 22, quando comecei com tudo isso, o meu doutorado foi nessa área, né, sobre envelhecimento cognitivo e práticas de letramento para idosos, então, até para tentar exemplificar um pouco o que que eu fiz, passei uma psicometria, que é um teste de medição das habilidades e competências da inteligência, da percepção, da memória, então, eu passei uma psicometria num grupo de idosos para avaliar como é que eles, como é que estavam atenção, percepção, linguagem, equilíbrio, pratiquei os círculos de cultura de Paulo Freire, respeitando aquilo que ele escreve naquele livro, Educação como Prática da Liberdade, então, montei um programa de educação de 36 horas para idosos escolarizados, alfabetizados, né, e aí a gente falou, enfim, aí a prática de letramento, a gente falou de sexo na velhice, política, desejo, corpo, tudo que aqueles idosos traziam enquanto demanda, a gente tentou tornar uma prática social de letramento. No final dessa experiência, eu repeti a mesma psicometria, e aí eu consegui, a partir de um protocolo médico, dizer o quanto essa experiência em educação gera ganhos para a linguagem, memória, percepção de idosos. Então, quando, para encurtar aí, a pergunta, a resposta da pergunta do professor Vladimir, a neurociência, ela oferece todo um recurso protocolar de avaliação, de testagem, de medição, que permite que a gente avalie o sujeito pré e pós experiência educacional. Isso torna, então, a prática mais evidente, mais sólida. Seria mais ou menos isso. Entendi. e dentro da sua experiência em diferentes sistemas de ensino, mas na rede pública principalmente, como que esses conhecimentos da neurociência estão sendo levados para as discussões dos gestores escolares, dos coordenadores pedagógicos, para os nossos colegas professores, se é que esse conhecimento está sendo levado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como esse conhecimento que está sendo gerado dentro do campo médico, dentro da academia, como que isso está chegando efetivamente nos nossos colegas professores e professoras. Bárbara, eu começo dizendo assim, que a educação é um território bem espinhoso e quando a gente fala de educação pública, a coisa é mais espinhosa ainda, né? É uma questão de estrutura física, de investimento, organização familiar, onde essas escolas estão colocadas. então eu quero dizer o seguinte, quando a gente pensa educação, macroeducação, essas contribuições da neurociência, elas já estão presentes nos documentos reguladores. Você consegue ver um pouco dessa teoria na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, falando do município de São Paulo, essa discussão já está presente no currículo da cidade, que é um documento que normatiza o ensino fundamental, currículo integrador da infância, que normatiza a educação infantil. Então essas discussões já estão presentes lá. E que discussões são essas? A importância de um ambiente acolhedor, a importância da criança estar bem alimentada, ser bem assistida pela família, a questão da escola oferecer ambientes estímulos seguros para a aprendizagem da criança com recuperação das aprendizagens. Então as contribuições da neurociência já vêm, não sei se diluídas, mas postas nesses documentos. Aí a gente tem essa questão da efetivação prática. Por mais que esteja lá prescrito, dizendo, enfim, existem muitas questões e aí como professor, sabe, ativista, sou parte desse corpo. Tem questões que são extra-escola, extra-professor, e a gente acaba não conseguindo efetivar isso na sua totalidade. Então, está lá, está prescrito nos objetivos de desenvolvimento da aprendizagem, tem um pouco lá na agenda 2030, então tudo que é documento que a gente conhece que regulariza ou regulamenta a educação, ele já traz esse tipo de discussão da criança estar bem alimentada, feliz, se envolver com as atividades, enfim. Aí é essa questão da efetivação prática e aí eu bato nessa tecla, tem muito a ver com a escola, tem muito a ver com a vontade da gestão em tornar isso real, é o quanto o professor ele se prepara para estar em sala de aula, enfim, não vou tomar partido aqui, mas a gente sabe que o professorado brasileiro é muito diverso também, tem gente que realmente está muito afim de compartilhar o que sabe, ensinar a criançada, os idosos, enfim, mas tem muita gente também que leva no banho-maria e que por mais que esteja lá descrito num documento, o cara não torna real, por isso que eu insisto muito nessa coisa da formação humana, sabe? O quanto eu escolhi ser professor, o quanto eu escolho me capacitar para essa prática, e o quanto das coisas que eu sei eu escolho tornar realidade. A gente está sempre procurando um culpado, ou é a coordenação, ou é a direção, ou é a escola, ou é o governo, mas o quanto também eu sou responsável em pelo menos naquele momento, naqueles 50 minutos, uma hora, de fazer a coisa acontecer dentro daquilo que eu tenho enquanto possibilidade. Então, até para eu não fazer o advogado do diabo assim, às vezes falta incentivo, falta estímulo, mas também falta um pouco de engajamento desse professorado. Enfim, para encerrar isso, são discussões que estão nos documentos, que muitos dos professores já entraram em contato, mesmo longe dessa alcunha neuro, mas que por algum motivo pessoal, coletivo, enfim, não conseguem tornar a prática efetiva. Vou até usar um exemplo da Renata Meireles, que é uma educadora do território do brincar, e ela diz assim, a criança sempre brincou, desde que o mundo é mundo, a criança brinca. Teve um tempo que a gente entendeu que escola não era espaço de brincadeira, e aí a gente tirou a brincadeira de todos os currículos, mas aí, cinco anos atrás, a neurociência veio para dizer que a brincadeira fortalece a sinapse da criança, acelera o processo de pensamento, não sei o quê. Hoje nós temos escolas que são todas faltadas no brincar, por conta da validação dessa ciência. Sim, e realmente quando a gente pensa no professorado brasileiro, a gente tem uma diversidade de situações muito, muito, eu diria até infinita, porque se você pensar nas diferentes redes, só para ficar na rede pública, a realidade da rede municipal, para as redes estaduais, eu tive a oportunidade de ser professor em caráter temporário no Instituto Federal, é uma realidade completamente diferente, até em termos de participação dos professores na tomada de decisões, então, realmente, essa estrutura das redes de ensino e dentro de cada instituição, ela faz, como você falou, o papel do gestor escolar é extremamente importante, mas cabe a todos nós professores, podemos, dentro daqueles 50 minutos, dentro daqueles 100 minutos que estamos na sala de aula, poder utilizar todas as ferramentas possíveis e disponíveis para que esse processo de ensinagem seja realizado da melhor maneira possível, isso é um desafio, um desafio muito grande, se a gente pensar professores que trabalham em duas escolas, três escolas, eu já cheguei a ter mais de 300 alunos de uma só vez, então, esse olhar que nós temos que ter para todos aqueles indivíduos que são nossos estudantes, que é um olhar que deve ser atento, realmente, é muito complexo, quando a gente pensa na realidade, eu não estou aqui querendo passar um pano para os colegas professores, mas para ter, para a gente ter, para todos que estão assistindo, ter essa dimensão também do trabalho do professor que muitas vezes envolve uma diversidade de situações e uma complexidade que é bastante relevante dentro desse aprendizado contínuo que todos nós professores temos que ter, a gente tem que, é uma profissão em que nós não podemos estacionar no tempo de maneira nenhuma, porque senão a nossa prática ela deixa de fazer sentido, né? É, não, é isso mesmo, eu sou, por isso que eu digo assim, fazendo o advogado do diabo, a gente faz a crítica, mas a gente também está nessa posição, né? Hoje eu me divido em pelo menos quatro instituições, sou pai, tutor de PET, então tem hora que você, infelizmente, sabe, deixa de assistir um sujeito que está precisando, mas porque também a gente não consegue acolher e dimensionar tudo isso, né? Mas eu acho que a minha fala vem muito no sentido assim, de que a educação brasileira, para além das questões do mundo, a gente tem práticas que são muito engessadas, né? o professor detentor do saber, o professor detentor do saber, eu vou lá, finge o que ensino, eles fingem que aprendem, sabe? Então, a gente vem com, acho que, mágoas da profissão que a gente nem entende muito bem por que elas nascem, a gente vai só acumulando discursos anteriores, então, eu acho que quando, falando de mim, como professor, as vezes até extrapola, assim, sabe? Tem dia que eu fico emocionalmente exausto, intelectualmente exausto, mas eu sempre tento, assim, em certa medida, atender todos os que me procuram, sabe? Parar um pouco para ouvir, as vezes a pessoa só quer falar, né? Então, a minha fala, enfim, a minha fala é nesse sentido, assim, do quanto a gente precisa, para além dessa questão de pandemia, o quanto a gente precisa se reinventar também, até para a vida ganhar sentido, sabe, Edu? Pô, eu, o professor que eu era dez anos atrás, não tem nada a ver com o professor que eu sou hoje, sabe? Já fui bem, não sei se cabe aqui a expressão, já fui bem porra louca, assim, sabe? Já entrei, diz, ó, leio o texto aí, depois se tiver dúvida, pergunto, e não sabia o quanto isso estava impactando lá na vida do sujeito, sabe? Então, eu acho que essa coisa de você se profissionalizar, de você se reumanizar constantemente, é isso que a gente já trouxe um pouco, essa empatia com a vida do outro, que tem a ver com o quê? Com experiência profissional, com maturação biológica mesmo, né? Hoje, com 33, 34 anos, sou jovem, tá? Como vocês podem ver, mas estou aprendendo muito também, sabe? com as responsabilidades que esse momento da vida me traz, então, eu digo que eu empresto muito do ser humano, Daniel, para o professor, sabe? e eu acho que é nesse sentido aí, o quanto a gente trata o filho do outro, às vezes de forma equivocada, de quanto a gente trata a vida do outro de forma equivocada, só que a gente não quer que as nossas vidas sejam tratadas dessa forma, né? Então, acho que o X da questão está aí, assim, até um ditado popular, Quando você aponta um dedo para o outro, tem três apontados para você, então, eu acho que tem muito a ver com esse reolhar, sabe? De você, enfim, entender que o sujeito não mora na sua casa, não tem o seu salário, a vida dele tem outras arburas, e aí tornar essa experiência educacional uma experiência de prazer, de lazer, de aprender, eu sempre tento tornar as minhas coisas, assim, muito divertidas, né? Mesmo com toda a preocupação daquilo que se ensina. E antes, a gente tem cinco minutos, mais ou menos, queria aproveitar, Daniel, para você falar um pouquinho para todos que estão aqui nos assistindo sobre o curso que você vai oferecer, que está oferecendo, que vai ministrar aqui conosco na RS Educação, que tem o título Neuroaprendizagem Aplicada à Educação Infantil e Fundamental, que vai ser no finalzinho de julho, 22 e 29 de julho. Queria, então, que você falasse um pouquinho sobre o que vai ser esse curso. Legal. Aqui em uma hora, né, Edu, não dá para eu falar tudo que eu tenho vontade, esse é o mal do professor, depois que a gente abre a boca a gente não consegue se calar, né? Então, o curso de neuroaprendizagem que vai ser oferecido aí pela RS Educação em parceria com a Cognita, é um curso para a gente, um curso rápido também, né? São quatro horas de atividade, mas para explorar questões que talvez eu não tenha sido capaz de explorar aqui nessa fala hoje, e que são conhecimentos importantes também. Então, o curso é, como você diz, de neuroaprendizagem aplicada à educação infantil e fundamental. E aí, a proposta do curso, qual é? É conhecer um pouco desse funcionamento cerebral, entender algumas dinâmicas, alguns mecanismos que mantêm a saúde desse megaprocessador, e como que a gente pode produzir práticas ajustadas às necessidades de aprendizagem de crianças que estão na educação infantil e de crianças que estão no ensino fundamental. Então, tudo que eu ofereço tem esse tom de bate-papo, mas é convidar professores, pais irresponsáveis que tenham interesse em descobrir um pouco mais dessa área, né? E tentar aproximar dessas realidades práticas, né? Como é que eu uso todo esse conhecimento médico, científico, no dia a dia, lá na Lavuta? Então, eu queria fazer esse convite aí para quem está assistindo, nos assistindo. Maravilha, Daniel. Então, eu deixei fixado aqui o nosso endereço, né? Eletrônico, onde pode ser feita as inscrições para o curso do professor Daniel e outros cursos que nós temos lá na RS Educação também. Aqui no nosso perfil, nos stories, nós temos lá os stories com os cursos, aí lá também você pode acessar e ver maiores informações e também no perfil da Cognita, né? Arroba Cognita.aep, é isso, né, Daniel? Vou colocar aqui. Isso mesmo. Para quem não estiver seguindo ainda, seguir a Cognita e também ver todo o conteúdo disponibilizado lá na rede social. Eu vou fixar aqui para quem quiser. E, Edu, também as pessoas que estão nos assistindo, meu telefone é igual àqueles adesivos que a gente cola no orelhão. Quase todo mundo tem. Então, também, se as pessoas quiserem conversar um pouco mais sobre os cursos e quiserem também me procurar em WhatsApp, Facebook, eu tenho também dado toda uma atenção para as pessoas nesse sentido, até para poder apresentar essa nossa carta de cursos. Maravilha. Daniel, queria agradecer muito pelo seu tempo, pela troca de experiências, pelas informações todas que você passou aqui para a gente. Eu aprendi muito. Eu ainda tinha várias outras perguntas para fazer. Eu acho que a gente pode depois pensar em marcar um outro bate-papo como esse, que foi muito bacana, assim, de muito aprendizado mesmo. Então, muito obrigado, Daniel, por estar presente com a gente hoje. Eu que agradeço, Eduardo, a sua disposição em me ouvir, agradeço a RS Educação em me receber, a todos os nossos ouvintes aí, espero ter contribuído um pouquinho, sabe, com um pouquinho do que eu sei e é como você disse, é uma área muito ampla que permite discussões em muitas frentes e talvez a gente possa ter aí outros encontros para conversar um pouco mais sobre isso. Queria deixar um beijo todo especial aí para os meus amigos, colegas de profissão, familiares, aquelas pessoas que eu paguei para entrarem. Eu queria dizer que estou muito feliz mesmo de ter tido esse espaço e espero poder ter dividido um pouquinho do que eu sei, tá bom? Obrigado, Daniel, e a todos que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. No sábado nós vamos ter uma outra live com a Pérola Brito, que é pedagoga, psicopedagoga, é neuro-psicopedagoga e o tema que a gente vai discutir com a Pérola no sábado é a atuação do psicopedagogo no novo normal. Então, aguardo vocês, verifiquem todo o nosso conteúdo de vídeos, palestras e outras coisas que nós temos aqui no nosso perfil e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.